Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente no canal e hoje eu quero mostrar pra você como faz pra você ter o Instagram Web no seu computador, pra utilizar ele lá no computador, tá? Se você quer saber mais, então fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou mostrar agora. Música Olha só, você chegou agora aqui no canal, tá? É novo, então só vou te pedir isso aqui. Só clica ali embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve no canal pra mim, antes de tudo, mostrar pra você como fazer pra você ter o Instagram Web, clica ali no botãozinho vermelho, então, dá uma força pro canal também, tá? Deixa seu like, assim o YouTube percebe que você tem interesse nesse tipo de vídeo, tá bom? Então, se inscreveu, agora que você se inscreveu, vamos lá pro vídeo pra eu mostrar pra você na tela do computador. Muito bem, então pessoal, agora aqui na tela do computador, deixa eu mostrar pra você como que você vai fazer pra conseguir, tá? Baixando primeiramente uma extensão pra nós usar o Instagram no nosso computador. Então você vai vir aqui, ó, vai abrir teu Chrome, né, aqui no Google, vai vir aqui nos apps, vai clicar aqui, ó, clica aqui. Você vai ir na loja aqui, ó, no Web Store, e simplesmente vai colocar aqui escrito Instagram. Colocou Instagram ali, já vai aparecer várias opções. Eu vou mostrar aqui uma e eu vou testar uma. Vocês podem ficar à vontade pra testar várias, ó. Tem essa aqui, tem esta e também tem esta. Eu vou testar essa última aqui, tá? É o Web for Instagram. Vou clicar nela. Eu vou clicar depois aqui, você vai clicar em usar no Chrome, tá? Ou se tiver aparecendo outra coisa em inglês pra você aqui, você simplesmente clica nesse botão aqui. Vai clicar em adicionar extensão. Tá, pode ver que ela já apareceu aqui pra nós, né? Já tá instalada. Tá, você pode fechar. Ela sumiu daqui porque eu tenho muitas extensões. Pra você, provavelmente, se tiver nada, ele vai aparecer ali e vai ficar ali. No caso, eu quero, se você tiver também bastante extensões, você simplesmente clica aqui nesse botãozinho pra ela aparecer ali. Pronto, já apareceu aqui, então. E agora o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui em cima dela e ela já vai abrir, ó. Aqui vai abrir teu Instagram como se fosse no teu... Puxar mais pra cá, ó. A mesma coisa como se fosse no teu celular. Bom, abriu aqui, então, o Instagram como se fosse no celular. Bom, como eu já tinha, eu já tava usando e pra mim já tava logado, ele vai pedir pra te usar, né? Seguir, ele vai... primeiramente, ele vai pedir pra você entrar como se fosse uma conta do teu Facebook. Né? Então, você vai dar um prosseguir. Pra entrar, depois, é muito fácil. Você vai clicar em prosseguir ali, em acessar a conta usando a sua conta do Facebook. E vai chegar ali, no momento, ele vai pedir pra te logar com o seu login, o nome do usuário e senha na tua conta do Face. Do Face, não, desculpa. Do Instagram. Você vai clicar em entrar e pronto, vai abrir aqui. E vamos às vantagens, então, aqui. Funciona igual, como se fosse no celular, então. Se você quiser fazer um Stories, você vai clicar aí. Vai clicar na imagem que você quiser e pronto. Ele vai adicionar. Se você quiser fazer um Stories, só clica aqui na tua imagem. Clica na tua imagem aqui, por exemplo. Aqui ampliou, no caso, pra você ver os Stories. O que tu já publicou. Ou clica aqui em cima, na camerazinha. E aí ele já vai fazer um Stories. Tá? O legal de tudo isso é que você também pode ver aqui quem tá comentando, curtindo. E o legal é que você pode abrir o teu canal do IGTV por aqui. E olha só, fica enorme. Então, você pode trabalhar por aqui, criando, colocando aqui o teu vídeo, a tua capa, texto, tudo mais. Bem bacana, bem grande por aqui, né? Se você, de repente, às vezes não gosta de fazer pelo teu celular, pode fazer por aqui. Fica muito bom. Tá? Então, e outra vantagem também que eu vi aqui, pessoal, é a seguinte. Aqui nas mensagens, pra enviar, aqui nas mensagens, por exemplo, você pode clicar aqui, ó. Clica em mensagens. É, deixa eu voltar aqui. Você pode dar um atualizar, no caso, aqui, ó. O direct, né? Então, tem várias pessoas aqui. E você quer enviar mensagens pra mais pessoas. É, quer fazer uma divulgação, quer fazer alguma coisa, divulgar um produto, algo teu. Então, você vai clicar aqui, ó. Vai selecionar pessoas aqui. Vamos selecionar essas aqui, por exemplo. Olha só, um exemplo aqui, né? E você vai clicar em avançar. Né? Pode selecionar várias pessoas. E você vai colocar aqui o teu texto, que você quiser. E vai simplesmente clicar em enviar. Então, essa mensagem vai pra todo mundo. Então, você pode colocar aqui, é, vendo e tal. Olá, estou passando para divulgar e tal, tal, tal. Clique aqui, coloca teu link do site e tudo mais. Clique em enviar. E pronto. Foi lá pras pessoas que você deseja. Então, é bem tranquilo, pessoal. Bem ótimo usar essa ferramenta aqui. Tá? Então, como vocês podem ver, o layout dele, assim, é bem interessante. Parecido muito. É como se fosse teu celular aqui. Deixa eu baixar aqui. Como se o teu celular estivesse aqui. Estava esquecendo um detalhe. Eu não posso esquecer de mostrar pra vocês, assim. Mais uma função que tem aqui o... Uma função que tem o Instagram Web. Uma função bem legal é que é o seguinte, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma imagem aqui, né. Eu queira tirar foto, por exemplo, dessa imagem. Então, eu quero fazer um print pelo meu computador. É só clicar aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ele já baixa a imagem, ó. Se quiser bater mais, ó. Vamos tirar aqui do Grêmio, ó. Não, não vamos sacanear. Vamos pegar aqui outra imagem aqui. Por exemplo, você quer tirar mais uma foto de imagem, ó. E baixa. Então, depois você vem aqui, ó. Pra ver os downloads aqui, as imagens baixadas. Então, aqui, por exemplo, essa aqui, ó. Abriu e eu quero recortar ela. Vamos dizer que fosse uma imagem de um texto bacana, alguma coisa. Ou você quer editar, então. Simplesmente você vem aqui, ó. Pra recortar. E pronto, faz o teu recorte como você desejar. Clicou aqui e só clica em salvar uma cópia. Prontinho. Tá? Salva a cópia lá. Clicou salvar. Salvando uma cópia. Pode colocar aqui na tua... Teus downloads ali também. Pronto. Se deseja substituir. E tá aqui, prontinho, pessoal. Então, queria mostrar pra vocês. Eu queria deixar passar pra mostrar pra vocês que vocês podem baixar também e capturar as imagens pelo Instagram Web. Beleza? Vamos lá. Continuando. Então, é isso aí, né, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da dica aí de como usar o Instagram agora na Web. Na teu computador, tá? Então, computador, tablet, como você quiser usar. E agora você pode estar usando. Talvez por algum motivo você não tenha disponibilidade de usar agora. Não estragou teu celular. Não tenha disponibilidade de usar no celular. Tem a opção, então, de tu estar usando o teu Instagram na Web. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal, tá? Toda semana temos vídeos legais e vídeos novos aqui sobre redes sociais. Então, é isso. Eu fico por aqui e aguardo você já como inscrito. Ou você que já faz parte da minha comunidade. Eu aguardo você, então, no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Olá, beleza? Aqui você está no card final, tá? E você tem do outro lado, um lado, você tem vários vídeos aqui para você continuar aprendendo, continuar vendo sobre outras novidades, sobre outros assuntos de redes sociais. Então, continua assistindo aí, clicando nesses vídeos que estão ao lado aí, tá? E se você ainda não se inscreveu, do outro lado aqui tem o botão de se inscrever bem facilzinho. Não custa nada. Clica ali e se inscreve.